Olá a todos, que a paz de Cris seja sobre a vida de todos vocês. Bem-vindos em mais um episódio do ADEC TV, o nosso podcast. Eu sou a Carol Sackler e hoje nós estamos aqui recebendo um convidado muito especial. É uma honra para o ADEC receber ele. É o Pastor Paulo Correia. Seja bem-vindo, Pastor. Amém. O Pastor Paulo já é nosso amigo, né, Pastor, está sempre conosco. O Pastor Paulo mora em Patinga, é de lá, congrega lá, lá no Projeto Ômega. Já deixa um abraço para a professora Polônia, para a professora Branca. Pastor, pode se apresentar mais um pouquinho para o pessoal de casa te conhecer? Eu sou o Paulo e aqui em Caratinga eu me sinto em casa. Realmente o pessoal da ADEC são bem familiares, já conheço talvez a maioria do pessoal. E é uma satisfação enorme poder estar aqui hoje e servir de alguma forma. Eu congrego lá em Patinga, na Igreja Projeto Ômega, dos pastores Apolônio, Pastora Branca. E para mim é uma satisfação enorme poder estar aqui e servir de alguma forma. Então, espero que o nosso bate-papo seja muito produtivo, que a gente consiga aprender aí e absorver algumas coisas bem ricas da palavra. E eu estou à disposição, tá bom? Pastor, obrigado, né? A gente já gravou um dia lá, estava tendo um retiro dos jovens, mas eu falei, não, nós vamos gravar um dia lá no estúdio, podcast mesmo. E o Pastor conseguiu vir. Eu acho que aqui em Caratinga você já pregou quase todas as nossas congregações, né? Eu acredito, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Falta um pouco. Pastor, vamos falar um pouquinho hoje de fé. Perseverar na fé e como, né, nos dias atuais, como preservar uma fé. O que é fé? O que é ter fé em tempos difíceis? E também vamos falar um pouquinho, né? Porque eu acho que quando, em tempo difícil, envolve assim, a fé, minha fé diminuiu, minha fé pouca, eu estou frustrado com Deus. Vamos falar um pouquinho, vamos entrar nesse assunto. E para a gente começar, vamos falar para o pessoal de casa, né? Principalmente, assim, às vezes, quem ainda não tem um conhecimento profundo da palavra. O que é fé, né? O significado de fé, o que a Bíblia fala sobre fé. A fé, ela é uma palavra bem pequena com um significado muito amplo. E, embora a Bíblia, ela não trate de maneira a defini-la e explorar bem o termo, a Bíblia vai apresentar para a gente personagens e, através das suas ações, vai mostrar para nós como eles exercitaram essa fé. Mas a melhor definição de fé é em Hebreus 11, 1, que talvez seja o textuário desse tema, que diz que é o fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. Então, talvez uma definição de fé seja que ela é o fundamento, ela é a base para a construção do homem espiritual. Então, se nós temos os sentidos para a gente poder se conectar com o mundo externo, a gente tem a fé para poder se comunicar com o mundo espiritual. Então, é por intermédio dela que nós vemos, é por intermédio dela que nós ouvimos, é por intermédio dela que nós olhamos para o futuro, é por intermédio dela que nós vislumbramos o passado. Então, a fé é a base pela qual o homem espiritual é construído. Então, ela é o fundamento. Talvez uma definição simples, porém bem considerável seja essa. Ela é o fundamento. Pensa numa construção de uma casa e não tem como a gente começar pelo teto, não há como começar pela janela, não há como começar pela porta. A gente tem que começar pelo fundamento. A nossa caminhada com Deus também. A Bíblia diz que aqueles que se achegam a Ele, é preciso que haja nele fé para que a gente creia que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, o ponto inicial da nossa jornada é a fé. Ela é a base para tudo que a gente constrói na nossa caminhada. Eu posso então dizer assim, em um linguajar bem simples, que a fé é eu crer sem duvidar naquilo que eu não vejo. Sim, seria isso. Ela é uma confiança. A primeira parte do versículo diz que ela é a prova ou fundamento das coisas que a gente espera. E a segunda parte do versículo diz que ela é a convicção daquilo que a gente não vê. Então, seria esse crer sem duvidar. É aquela certeza. Imagina o seguinte. Como que você sabe a hora certa de sair dos ambientes errados? É uma convicção que vem dentro de você, sem que ninguém precise falar nada. Aquilo é um ato de fé. Como que você sabe a hora certa de mudar de um trabalho, de mudar de ambiente, de se aproximar de alguma coisa. Isso tudo é gerado dentro de nós por intermédio da fé. Dá essa certeza, essa convicção, sem que a gente duvide. Sem que a gente duvide. Exatamente. A gente vê algumas passagens nos evangelhos que Jesus fala, homem de pequena fé. Se aqui em Jerusalém tivesse uma fé tão grande como esta, nunca vi tanta fé. De alguma maneira, no mundo espiritual, tem como medir a fé? Essa... Quando a Bíblia vai falar sobre essa questão de homem de pequena fé, ou fica maravilhado porque não viu tamanha fé, a Bíblia fala para nós que se a nossa fé for como um grão de mostarda, e muitas vezes a gente usa o grão de mostarda por ser uma semente bem pequena, para se referir ao tamanho. Sendo que o versículo está dizendo para nós sobre um atributo que aquele grão precisava. Precisava ser um grão que, ao ser semeado, não deveria ter nenhum tipo de situação que o contaminasse, que o poluísse, porque isso comprometeria o crescimento dele. Então, a fé, ela precisa ser pura. Pura em que sentido? Ela não pode ter nenhum outro elemento que a contamine, a não ser a pessoa de Cristo que nos vai levar até Deus. Uma vez que nós temos essa fé refinada, essa fé pura, à medida que nós vamos exercitando, a gente pode dizer que a fé aumenta. Aumenta em que sentido? A gente vai ver que Deus nos prova com situações pequenas, exatamente para nos incentivar a crer em coisas maiores. Quando a gente é provado a orar por uma causa que parece ser uma causa que pode ser resolvida, Deus está nos treinando para que a gente viva em pouco tempo coisas maiores dentro daquilo que nós estamos experimentando hoje. Então, esse medidor de fé talvez esteja na entrega ou na maneira como nós cremos que determinadas situações se resolverão. Então, enquanto mais nós cremos sem duvidar, maior é a nossa fé em determinadas situações. Porque Tiago disse isso, se você crer e não duvidar, então a gente precisa chegar a esse ponto de eu não duvido mais, eu creio, eu entrego, deixo na mão de Deus. Então, essa talvez seja a maneira da gente ver, olha, esse ali é um menino com pouca fé ou é uma pessoa com muita fé? Talvez o medidor seria a entrega. A entrega. Exatamente. Ou até o amadurecimento, né? Também. Porque a fé não é um atributo que vai fazer com que Deus faça tudo o que a gente quer. A fé é um recurso que vai nos fazer entender a vontade de Deus. Inclusive, quando Ele não quer nos dar uma coisa que a gente quer. Quando o nosso pedido não está de acordo com a vontade dEle. Exatamente. Pastor, eu vi um pastor falando assim, ele, numa pregação, ele falou, olha, vou falar mais ou menos aqui de três níveis de fé. Aí ele falou que o nível um é aquela fé que a pessoa vai no embalo das outras. Todos estão indo, estão acreditando, eu não vou ficar para trás, eu vou com a multidão. O segundo nível é aquele que você vê, ele viu um milagre, ele vivenciou, ele teve a experiência, ou ele acreditou num testemunho, né? Realmente ele viu e ele acredita por ele ter visto, vivenciado ou ouvido aquilo. E o terceiro nível é aquele que ele acredita sem duvidar, que ele já tem as próprias experiências, que mesmo se Deus não atendê-lo naquilo que ele necessita, ele sabe que é a vontade do Senhor, ele aceita aquilo. Pode-se estabelecer assim? Esses níveis, sim. Biblicamente falando, sim. A gente pode dividir a fé em pelo menos quatro níveis diferentes. Você citou três, que são exemplos bem interessantes. Mas a gente pode dividi-los em quatro. O primeiro a gente chama de fé natural. A Bíblia diz que Deus deu a cada um uma porção de fé, uma medida de fé. Essa é a fé natural. Por exemplo... E passou de te interromper, dá uma curiosidade aí. Acho que o pessoal que conhece falou que Deus deu uma porção de fé para cada um. É uma porção igual? Então, essa porção, ela começa igual. Ela começa igual. Exatamente. Porque é a fé natural. Imagina que você trabalha e você tem a expectativa de que o seu salário vai chegar a tal dia. Isso é uma demonstração natural de você crer em alguma coisa. Então, o primeiro nível é um nível natural de fé. Até o ateu, para ele dizer que Deus não existe, ele precisa de fé para dizer isso. Precisa crer em alguma coisa, nem que seja nos estudos que ele faz. Então, é uma medida de fé que Deus dá a cada um. Essa é a porção natural. Depois disso, tem a fé como fruto. Fruto do Espírito também produz a fé. Essa fé já é gerada a partir do relacionamento que nós vamos tendo com o Espírito Santo. E é a partir dela que nós vamos desenvolvendo. Então, enquanto mais nós nos envolvemos com o Espírito Santo, mais a nossa fé é refinada. Então, esse segundo nível de fé é uma fé que é fruto do nosso relacionamento com o Espírito Santo. Depois vem um terceiro nível de fé, que é a fé como um dom. A Bíblia fala que a fé é um dom de Deus. Então, o terceiro nível de fé, ela vai implicar naquelas ações sobrenaturais que a gente vê. Quando uma pessoa ora e maravilhas acontecem, pessoas são curadas, outras pessoas são tocadas por Deus de uma forma sobrenatural, isso é um dom. Não é qualquer pessoa que, por exemplo, vai impor a mão sobre alguém e aquela pessoa vai ser curada porque o dom é dado pelo Espírito Santo a cada um conforme ele quer. Então, tem a fé como um dom. E depois disso, tem o quarto nível de fé, que é a fé salvífica. Porque a salvação, ela também é um ato sobrenatural. E por isso, é preciso que haja fé. Porque quando nós nos achegamos a Deus, a pessoa não faz como um recurso natural. Mas ela precisa ser tocada pelo Espírito de Deus para, a partir daí, ela expressar a fé dela em Cristo Jesus. Então, há quatro níveis que nós podemos dividir a nossa fé. E esses níveis que você acabou de dizer, também são níveis muito interessantes e que, de fato, acontecem com muita frequência. Então, a gente precisa, para tudo que a gente faz, nós vamos precisar da fé. E se a gente souber os níveis, a gente vai saber onde buscar. Preciso me relacionar com o Espírito Santo para que esse fruto se desenvolva. Tem coisas que são naturais. Ou seja, a fé natural, ela produz emoções. Ela produz sentimentos. Ela talvez seja um pouco, um pouco, não digo leve ou suave, mas ela seja frágil, porque ela é baseada em sentimentos. São aquelas expectativas que a gente cria, aquelas coisas que vai gerando dentro de nós. Mas, a partir disso, a fé como um fruto, ela já vai produzir uma racionalidade. Você já tem uma entrega, mesmo quando seus sentimentos falam assim, ah, não sei se é bem isso, mas a fé como um fruto vai lhe dando racionalidade. E você vai se entregando, mesmo quando seus sentimentos dizem ao contrário. E a fé como um dom faz você crer contra a esperança. Contra a esperança. Exatamente. Porque Abraão creu contra a esperança. Aos olhos dele, era impossível. Mas ele continuou crendo. Por quê? Porque aquilo tratava-se de um dom. O último ato de fé seria essa fé salvífica. É quando nós, que estamos aqui ou em qualquer outro lugar, expressamos a fé em Deus por intermédio de Cristo Jesus. Isso é muito lindo, né? Demais. É muito lindo. Demais. E realmente a gente tem que ir subindo os níveis, né? A gente tem que saber se eu estou nesse nível. Exatamente. Analisar. Por isso a importância do devocional. E eu preciso... Exatamente. A palavra é uma ferramenta poderosa para que a nossa fé, ela seja exercitada. Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não transfere apenas conhecimento. Quando a gente lê a Bíblia, a gente está transferindo o espírito que nela inspirou para nós que estamos agora lendo, meditando, né? Então, quando eu leio uma ação onde a fé foi expressa, o mesmo espírito que agiu naquela pessoa está me inspirando agora para que eu seja, para que eu exercite a partir daquilo que eu vejo. E depois coloque em prática a partir do que eu vivo. Acho que tinha uma aqui que fala assim, eu quero ter uma fé madura. Mas eu acho que a gente já falou, né? Uma fé madura, ela sempre vai ser provada, passou. Ela vai ser provada. Todas as vezes que Deus quiser elevar o nosso nível em alguma área, Ele vai enviar uma aprovação para que esse nível seja elevado. Porque eu disse isso algumas vezes, mas quando Deus, quando nós pedimos alguma coisa a Deus, Deus não nos dá coisa, Deus nos dá testemunhos. Então, esses testemunhos precisam ser gerados. E a fé, ela entra como um recurso que precisa ser refinado à medida que nós somos provados em determinadas áreas. A Bíblia diz isso, né? Que a aprovação da nossa fé, ela produz em nós perseverança. Perseverança. Então, à medida que eu sou provado, Deus vai me dando resistência para continuar caminhando. E uma coisa muito interessante, se a gente lê Marcos no capítulo 8, a partir do versículo 22, Jesus curou um cego. Quando Ele curou um cego, a Bíblia diz que Ele cospa no chão, faz lodo, passa nos olhos do cego. Aí pergunta assim, o que você vê? Aí Ele diz assim, ó, eu vejo homens como árvore. Então, quando Ele diz que vê homens como árvore, uma coisa dá para entender, a vista dEle foi curada. Porque Ele via homens como árvore. O que Ele não estava tendo? A visão, a clareza do que estava diante dEle. Então, por Ele não ter clareza, Jesus foi de novo, tocou nos olhos dEle e aí pergunta, e agora? O que você vê? Ele falou, agora eu vejo normalmente. Por quê? Para a gente ver, a nossa retina capta fluídos, manda informação para o cérebro, o cérebro decodifica a informação e nós passamos a enxergar. Então, você vai ver que o primeiro toque de Jesus curou a vista dEle. Mas o segundo toque curou a visão. Curou a visão. E a gente percebe que a fé não é um atributo da vista. A fé é um atributo da visão. Por quê? A vista é o que está na minha frente, mas a visão é o que está na minha mente. Está na mente. Exatamente. A vista é concreta, é como se eu pudesse... Exatamente. E a visão não. A visão é aquilo que eu consigo projetar. Por isso que a Bíblia diz, nós não andamos por vista. Nós andamos por... Fé. Fé. Por quê? Porque a fé é um atributo da visão. Existem muitas pessoas que não exercitam sua fé porque só creem naquilo que está diante dos seus olhos. Só o que eu posso ver. Mas eles não conseguem visualizar aquilo que Deus insere na mente dessas pessoas. Quando Deus diz a Moisés assim, Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marcha e veja o grande livramento que eu vos dou. Não tinha acontecido nada. Mas Deus não estava pedindo para que ele usasse a vista apenas. Deus estava ensinando ele a ter visão. Porque é por intermédio da visão que o atributo da fé se manifesta. É aquilo que os meus olhos não conseguem captar, mas eu consigo visualizar em Deus por intermédio da fé. Então eu creio e vou. Exatamente. Eu creio. Creio sem duvidar e sigo. Sem duvidar e sigo. Mesmo não vendo. Exatamente. Isso é muito legal. E todos nós passamos por momentos difíceis, frustrações. E, pastor Paulo, eu acho que ninguém está imune de quando passou por momentos difíceis, a fé vacilou. Eu falo, Deus não está aqui. Por que Deus esqueceu de mim? Ou ele não existe? Eu acho que todos nós já passamos por isso. E essa frustração, às vezes, que nós temos em momentos difíceis, também está ligada à fé? Essa frustração com Deus está ligada à nossa fé? Então, pode estar ligada à fé, porque algumas vezes nós vivemos essa crise de fé, mas, em outras vezes, ela pode estar atrelada às circunstâncias. Às circunstâncias. Porque as circunstâncias têm a capacidade de inibir aquilo que Deus liberou sobre nós. Sendo que eu volto a Hebreus 11.1 para lembrar duas coisas. Primeiro, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se a certeza das coisas que se esperam está falando do passado. O que nós esperamos? Algo que foi prometido. Sim. Então, é alguma coisa que já nos falaram e nós aguardamos. Mas também é a prova do que nós não vemos. O que nós não vemos é o quê? Futuro. Porque é alguma coisa que nós estamos aguardando que aconteça. Então, a fé, ela tem uma implicação tanto no passado quanto no futuro. No passado, ela me faz crer que tudo que eu ouvi acontecerá. E no futuro, me faz crer que tudo que me foi prometido acontecerá. Então, quando nós temos determinadas frustrações, a gente pode dizer sim. que é uma falha que acontece em nossa fé, sendo que essa falha que acontece em nossa fé, é geralmente é por conta das circunstâncias que causam nossas crises de fé, porque hoje a gente tem uma crise cultural, a gente tem uma crise ideológica, a gente tem uma crise intelectual, mas a gente também tem uma crise de fé. A fé, nós precisamos lutar constantemente para que a gente não se entregue à frieza e à incredulidade. Tanto que a Bíblia conta a história de um rapaz que foi pedir pelo filho que estava endemoniado, e a primeira coisa que ele falou com Deus foi o seguinte, aumenta a minha fé. Então, quando essas crises vêm, que elas vêm com qualquer pessoa, nós temos um recurso, e qual é? Pedir a Deus para que nos aumente a fé. Ele é tão interessante que ele nos deixou pedir para que a gente orasse, pedir para que a gente aprendesse a pregar, pedir para que a gente tivesse mais fé. Então, mesmo tendo crise de fé, aonde que a gente resolve? Notor e consumador, que é Cristo, é lá. Que é com ele. Então, nós temos que ir nele para pedir realmente essa fé. Pastor, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora, ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele, você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleia de Deus Caratinga ponto org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo, Ari Coelho, um legado de fé e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Música 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 Estamos de volta com o pastor Paulo Corrêa. Pastor, a gente estava falando de fé, né? Quando nós somos, às vezes frustrados, nossa fé fica vacilante e que isso ocorre, é normal. E o senhor, antes, no bloco anterior, falou, né? A gente tem que ter muito cuidado para não cair na frieza espiritual. E a linha é muito tênue, é muito fácil cair nessa frieza espiritual, não é? Demais, demais. A gente corre um sério risco de ver pessoas que sabem performar muito bem, mas que vivem verdadeiras crises de fé. Porque são coisas totalmente diferentes. Essas crises que acontecem com essas pessoas estão relacionadas ao particular delas. Sim. Aquilo que outras pessoas não conseguem ver, mas elas sabem o que estão e aonde estão vivendo. Jesus conversa com uma igreja e ele diz assim, vocês têm nome de vivo, mas vocês estão mortos. É possível a gente performar muito bem vivendo as nossas maiores crises. E existem pessoas que eles se apegam à performance e não ao estado em que elas estão com Deus. A gente precisa ter o cuidado de não ser excelentes na maneira como a gente performa, mas ser péssimos na maneira como nós nos relacionamos com Deus. Porque Deus tem um apreço muito grande pela intimidade, muito mais do que o apreço que ele tem pelo nosso serviço. Ele prefere um amigo íntimo do que um trabalhador distante. Tanto que o filho pródigo falou, olha, eu estou aqui padecendo e os trabalhadores do meu pai têm pão em casa. Ele entendeu que era melhor estar perto do pai do que ter o desfrute e agora não mais, né? Mas viver longe dele. Então, existem pessoas com crise de fé, seríssimas, performando com excelência em cima dos altares. E há sinais. Quais são os sinais? Essas pessoas tornam-se profissionais da fé. Profissionais. Sabem a hora que tem que falar a palavra certa, sabem a hora de conduzir, sabem as palavras-chave para levar as massas a se inflamarem, mas quando elas estão no secreto com Deus, são indiferentes, são insensíveis, não têm prazer na oração, não têm contentamento na presença. E por conta disso, elas estão transferindo aquilo que elas carregam, que é absolutamente a performance e mais nada. Aí por isso que nós vemos aí, às vezes, pregadores do evangelho, pastores, né? E vários outros, né? Sacerdotes, até padres depressivos, as pessoas que se suicidam, com crise de ansiedade. Exatamente. Uma das coisas que me preocupa é que ser cristão virou sinônimo de ser super-herói. Sim. E as pessoas, elas têm medo de expor a sua fragilidade. E por terem medo de expor, quando a gente sabe o que está acontecendo, já é quase irreversível. Elas criaram uma ideia de que precisam manter uma imagem para poder ser aceita. Sendo que as pessoas mais usadas por Deus foram as que mais ficaram expostas. É como se eu não pudesse falhar. Eu sou cristão e eu não falho, eu não peco mais. Exatamente. Exatamente. É porque a cobrança é que o homem seja divinizado. É que ele não erre nas palavras, é que ele não erre nas ações, é que ele não erre nas escolhas. A cobrança é essa. Mas a gente vai perceber que o sinônimo de espiritualidade não foi um homem virar Deus, mas foi Deus, o verbo, se fazer carne, virar homem e habitar entre nós. Então, se a gente for cobrado ao extremo, se sentir pressionado ao extremo, provavelmente uma hora nós vamos apresentar sintomas emocionais, psíquicos, fisiológicos, que vão nos levar, se não a uma cama de hospital, nos levarão a um caixão. Algumas pessoas falam que os cargos que mais exigem de pessoas são diretores de hospitais, gerentes de grande empresa e pastores. E pastores. A demanda sobre o ombro de homens comuns são infinitas. E se a gente não souber dizer, eu não suporto a demanda, uma hora nós vamos fazer o que nós mais amamos e sem perceber vamos adoecer e chegar a estágios seríssimos, em algumas ocasiões irreversíveis. A gente tem visto um homem tirarem sua própria vida. Eu vi numa pesquisa aqui dos sintomas que os pastores reclamam em relação ao desejo que eles têm de abandonar o ministério. É a solidão, o sentimento de que o que eles fazem não é suficiente, a falta de apoio por familiares, é o distanciamento que provoca junto a ele com a família. Então, existem muitas pessoas vivendo crises seríssimas, mas elas performam muito bem. Então, cabe a nós ter a sensibilidade. Uma vez eu disse isso, pastores cuidam de todo mundo. E quem cuida dos pastores? Quem está cuidando? Quem está observando? Quem observa os pastores? Eles têm muita dificuldade de se abrir, porque quando eles se abrem, o que hoje é um desabafo, amanhã vira uma arma. E, pastor Paulo, carregar o problema dos outros, você saber do problema dos outros, e você vai guardando aquilo, porque você não pode falar, você vai ajudar. É uma carga muito pesada. Demais. Já basta os nossos, imagina de todo mundo. Ele está lá, ele está absorvendo tudo. O sogro de Moisés, Getro, disse isso para ele, que se ele não distribuísse a carga, ele não suportaria. Então, ele falou, separa entre vocês, separa líderes que darão conta de uma quantidade de pessoas. Então, para que só as causas mais graves cheguem até você. Então, É um filtro. Exatamente. Aquele hábito de produzir, de fazer a obra, de estar pronto, estar ativo, talvez, nos viciou em não distribuir. Porque a gente gosta de se sentir útil. Centralizar tudo. Centralizar, exatamente. E, às vezes, nem é por maldade, é pelo simples fato de você achar assim, eu não quero ser tido como alguém que não é produtivo, como alguém que não está fazendo nada. Então, pela boa vontade, a gente acaba excedendo em cargas sobre a gente. E Jesus falou assim, vinde a mim vós que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele falou isso para pessoas e o contexto é bem interessante porque a maioria das pessoas que seguem um mestre, um rabino, eles precisavam do crivo do rabino para continuar essa sequência bem sucedida. Então, ele precisava gravar a Torá, ele precisava saber os ensinamentos daquele rabino e caso ele não soubesse, o rabino punha a mão sobre o ombro dele, o liberava para ele voltar para casa e seguir a profissão do pai. Então, quando Jesus chama essas pessoas, sendo ele um mestre, ele está dando a oportunidade deles continuarem o que havia sido interrompido. Por que ele está dando essa oportunidade? Porque o julgo imposto pelos religiosos era muito árduo. Muito. Aí Jesus, ele confronta isso durante o seu ministério, vocês colocam sobre eles pesos que nem vocês carregam. Nem vocês dão conta de carregar. Vocês querem que eles façam coisas que vocês não fazem. Porque o religioso, ele sempre vai te cobrar o que ele não faz. Claro. Porque não é lidar a oportunidade de ser uma pessoa melhor. É exatamente para dizer que ele tem um controle sobre você. Mas Cristo não. Cristo não prende, Cristo libera. Ele liberta. Exatamente. A lei prende. A lei prende, mas Cristo liberta. Então, o fardo que me prende com Cristo não funciona. Porque ele falou, vinde a mim e eu vos aliviarei. talvez o esforço que a gente esteja fazendo esteja sob os nossos ombros. Pode ser que a gente esteja fazendo mais do que Jesus pediu para a gente fazer. Tem mais carga na nossa carroça do que Jesus pediu. do que Jesus pediu. Aí está ficando pesado. Exatamente. E pedir ajuda também é divino. É divino, né? Tanto que Deus deu uma visão para o apóstolo Paulo de um varão dizendo assim, passa a Macedônia e vem nos ajudar. Vem nos ajudar. E a gente está em Hebreus, lá em Hebreus 2. Hebreus 2, pastor. Hebreus 1, o escritor vem, ele cita muitas citações de Salmos, né? Tem uma teologia linda aqui em Salmos e tal. Mas aí tem uma coisa muito interessante em Hebreus 2. Eu vou ler a partir do versículo 7. Também é uma... Tu... Está falando de Jesus, né? Tu fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e honra do homem e tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe tivesse sujeito. Está falando de Jesus. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Aí o 9 continua. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Pode parecer confuso, mas... Eu acho essa parte muito interessante. Bem interessante mesmo. Todas as coisas estão sujeitas, mas não parecem que estão sujeitas. É, mas não parecem que estão sujeitas. e falam assim, se é cristão, a primeira coisa que a gente sabe é que Jesus, Deus está no controle. Não é? Exatamente. Ele nunca perdeu o controle de nada. Isso nós sabemos. Nos evangelhos, Jesus disse isso, todo o poder me foi dado. Então, nós temos essa certeza. E aí, uma coisa interessante, Salmo 127 diz assim, se Deus não guardar uma cidade, em vão vigia sentinela. aí eu pensei assim, será que Deus não guarda alguma coisa? E eu entendi algo que se aplica muito dentro desse contexto. Por quê? A gente tem mania de controle. Sim. A gente tem aquela mania de segurança. E o que nos dá segurança? O que está no nosso controle. O que está no nosso controle. O que está no nosso controle é porque está perto da gente. A gente gosta de ver, a gente gosta de sentir, a gente gosta de tocar, porque esse é o sentimento de que aquilo está sendo cuidado. sendo que existem muitas coisas que estão na nossa mão, mas elas não foram colocadas na mão de Deus. Elas estão no nosso controle. Nós estamos segurando. Mas não no controle de Deus. Às vezes, a gente brinca com Deus de quem tem o controle. Ó, eu deixei com o Senhor, mas quem toma conta sou eu. Aí a Bíblia diz, se Deus não guardar, o que Deus não guarda? Deus não tem obrigação de guardar nada que não esteja na presença dEle. Aquilo que eu não coloquei na presença dEle. Exatamente. Por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, cuida do meu carro, nós estamos aqui dentro do estúdio, meu carro está no estacionamento. Aí roubaram o meu carro. Aí eu vou chegar para você e falar assim, eu pedi para você cuidar e roubaram o meu carro. Aí você vai falar para mim assim, mas você não colocou onde minha vista conseguia ver. Por quê? Porque não estava na tua presença, então a obrigação não era sua. É a mesma coisa com Deus. Embora Deus veja tudo, tudo que se refere a Ele e ao seu povo, Ele gosta que esteja na presença dEle. E tem que ser colocado. E tem que ser colocado. Ele não tem obrigação de cuidar de nada que não esteja em sua presença. Então, essa falta de visualização, do cuidado, do controle, da sujeição de Deus está pelo fato de que está na nossa mão e nós nos agarramos a isso. Mas, para que Deus cuide, a gente vai precisar deixar algumas coisas com Ele. É falar, Deus, eu entrego nas suas mãos. Eu não consigo. Exatamente. Eu entrego nas suas mãos. Não é minha competência. É com o Senhor. E é a melhor coisa que a gente pode fazer. Sabe por quê? Porque quando a gente cuida, a gente dorme. E quando a gente dorme, não tem como a gente vigiar. Mas a Bíblia diz que o guarda de Jai eu não dorme. Não tosquenei. Então, é entregar na mão dEle e crer. Está na tua presença. O que o Senhor fizer com isso, eu aceito. Passou o tempo uma vez. Eu falei, Senhor, temos situação, Senhor. Temos dois anos. Senhor, eu sou culpada também. Eu que fiz e agora eu não consigo resolver. E está na sua presença eu não vou orar mais para a situação. Para as pessoas, sim. Porque não adianta. Eu não consigo. E se o Senhor não resolver, vai ficar sem resolver. Porque eu não consigo, então dá entregue. Acho que foi a primeira vez assim que eu Descansou. Descansei. Exatamente. Dia 24 de dezembro do ano passado a minha campainha tocou. Glória a Deus. Eu nunca ia imaginar que ele fosse resolver tão rápido. Não, tão rápido, depois que eu Descansou, entregou. Descansou, entreguei. Exatamente. Então, eu falei assim, eu sou culpada, né? Porque quem causa os problemas somos nós mesmos, não é o Senhor? Mas aí, ainda nesse versículo, fala assim, ó. Olha que fala assim, agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Nós não vemos. Esse, porém, ainda não vemos todas as coisas, eu posso dizer que é aquilo que a gente considera injustiça. Também. Morte, enfermidade, aquilo que a gente... Porque, onde que está Deus? Exatamente. Quando a pessoa morre assassinada numa enfermidade, num processo de... de um assalto, um crime totalmente hediondo. Exatamente. Todas essas coisas. Uma vez, fizeram essa pergunta para um pastor. Aonde está Deus quando morre uma pessoa, quando outra é assaltada? Aonde está Deus quando acontecem as injustiças? Onde Deus está quando todos os males acontecem na humanidade? E esse sábio pastor respondeu o seguinte. No mesmo lugar que ele estava quando viu o filho dele ser crucificado na cruz. No controle de tudo. No controle de tudo. Aí aqui, até puso assim. Então, não sabemos o que o escritor quis dizer com esses versículos que ele ele está retratando. Eu posso dizer que dessa forma ele está retratando é o Jesus homem. Não não o Cristo ressurreto. Ele está falando do homem. Exatamente. aqui ele aborda primeiro a natureza do próprio da própria pessoa. Nós hoje não vemos que todas as coisas lhe estão sujeitas. Porque os nossos olhos eles ainda são carnais e a nossa a percepção que nós temos das coisas ainda são limitadas. Mas conforme ele diz vai chegar uma hora que nós iremos ter a compreensão plena de que todas as coisas lhe estão sujeitas. E nós veremos a gente costuma dizer que a soberania é uma linha invisível que Deus tem que rege a humanidade. Essa é a soberania dele. É quando determinadas situações acontecem que humanamente falando parecem ser absurdo. Mas a gente vê assim tem a mão de Deus lá controlando tudo direcionando para onde ele quer. Soberania é uma linha invisível que Deus não solta exatamente para deixar claro para a gente que todas as coisas lhe estão sujeitas. É interessante ainda nessa. Embora ainda não vemos. Embora ainda não vemos. Não vemos todas. Exatamente. Algumas coisas nós vamos precisar crer contra a esperança algumas coisas nós iremos duvidar algumas coisas nós não aceitaremos mas um dia nós vamos entender Deus tem todas as coisas sujeitas a ele. Isso é interessante porque com essa questão da entrega um dia Deus chegou para Abraão e falou assim eu vou te dar um filho teu único filho vai ser o filho da promessa na verdade porque Abraão teve outros filhos mas o filho da promessa Deus deu Isaac quando Deus deu Isaac é interessante que chega uma hora que Deus fala assim me dá Isaac de volta oferece teu filho para mim aí quando Deus pede que Isaac fosse devolvido para ele a Bíblia diz que Abraão acordou de manhã bem cedo e não fala nada para Sarah não ele vai com os servos andando do lado dele vai com o menino andando lá e não conta nada para ninguém nem para Isaac e continua caminhando na direção do Moriá quando ele chega no Moriá ele fala assim fica aqui embaixo porque eu menino vamos subir lá em cima para sacrificar e depois a gente volta quando ele faz isso é interessante que ele pega o menino coloca o menino em cima do altar que ele fez quando ele levanta o cutelo para poder executar o que Deus havia pedido para ele aí Deus diz assim Abraão não faça tal coisa porque está ali o cordeiro quando ele diz isso é interessante porque ele colocou o filho no altar mas Deus deu a ele um testemunho porque tudo que a gente entrega para Deus Deus devolve para nós um testemunho então quando eu coloco no altar de Deus o meu sonho Deus me devolve um testemunho quando eu coloco no altar de Deus a minha família Deus devolve um testemunho quando eu coloco no altar de Deus o meu ministério Deus devolve um testemunho porque por mais que a minha concepção seja está no meu controle eu preciso deixar na mão dele descansar porque se eu descanso Deus me devolve um testemunho e o tão interessante quanto é que ele não fala para ninguém e por que ele não fala para ninguém porque ninguém tinha ouvido o que Deus pediu para ele não viu se ele fala para a Sara ele foi no lugar de Sara desde nunca ali até se ele fala para a Sara se Sara arrumava um problema não deixava ele sair de casa eu penso como o maior nome do Sara nem de casa se ele fala para os servos os servos também não deixarem ele fazer e se ele fala para Isaac Isaac ia fugir ia fugir não ia deixar ele fazer aí sabe por que ele não falou porque quem não ouviu de Deus o que você ouviu nunca vai entender suas decisões a gente gasta muita energia tentando explicar para quem não tem fé o que nós ouvimos em Deus e a gente esquece que as coisas espirituais só vão se discernir espiritualmente e a gente tenta explicar de maneira natural como se aquilo fosse natural e não é existem pedidos que Deus faz para você no secreto que não adianta você falar para quem quer que seja porque não vão te entender aí a gente gasta energia a gente demanda tempo a gente desenha a gente explica e não resolve ainda é taxado como louco é tipo jogar pérola aos porcos como eu falei exatamente exatamente então o que nós precisamos fazer após ouvir um comando de Deus execute em silêncio em silêncio porque aqueles que não creem eles não tem como questionar aquilo que aconteceu então viva intensamente o que Deus disse para você fazer e deixe que os incrédulos vão ter que perceber as obras que estão acontecendo depois vão ter que perceber o que aconteceu muito exatamente nós chegamos ao final desse programa com o pastor Paulo mas não acaba aqui nós vamos ter uma segunda parte então fiquem ligados acompanhem continue acompanhando a DEC TV por aqui também lá no Youtube nas nossas redes sociais é um prazer imenso estar aqui com vocês que Deus os abençoe poderosamente ajudem hoje a bom que vocês a DEC TV por aqui o João